Pessoal, já trabalhei toda essa minha lateral com pontos baixos e cheguei aqui, ó, no meu leque, né? E vou continuar trabalhando, ó, pegando sempre, né, as duas partes, vou continuar trabalhando com pontos baixos. Tá certo? Dessa maneira. Pegando sempre as duas partes, vou, ó, fazendo essa curvinha aqui e vou seguir trabalhando com pontos baixos até chegar, né? Na outra parte aqui e vou subir até chegar aqui em cima, tá certo? Sempre com pontos baixos. Olha como tá ficando legal. Pronto. Pessoal, já terminei toda a volta da minha bolsa, tá certo? E aqui desse lado de cá, ó, já fiz, né, a alcinha pra colocar a minha cola pra eu poder subir a alça da bolsa, tá? A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, pra fazer essa alcinha aqui, tá certo? Então, eu subia três correntinha, né, aqui, ó, perto mesmo dessa correntinha, vou colocar um ponto alto, ficando com dois pontos. E aqui, ó, no finalzinho, né, desse meu pontinho marrom, vou colocar outro ponto alto, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, ficando assim com três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho, tá? E vou trabalhar aqui, ó, mais, né, um ponto alto, e aqui eu vou trabalhar outro ponto alto, ficando com... Ficando com três pontos altos. Deixa eu colocar aqui, tá tão fechadinho que eu não quero entrar dentro da minha correntinha, entrou, ó. Pronto, ficando assim, ó, três pontos altos, né? Agora eu vou cortar o meu fio, porque eu posso até colocar uma agulha de tapeceiro, tá certo? Então, aqui, ó, faço isso aqui, né, vou pegar a minha argolinha, tá? Vou passar aqui dentro, e com agulha de tapeceiro, eu vou costurar, tá certo? Vai ficar dessa maneira. Pessoal, já costurei, ó, com agulha de tapeceiro, tá certo? Ficando dessa maneira, tá certo? Então, ficou as duas argolinhas, onde eu vou colocar a alça da minha bolsa, tá certo? Bom, já coloquei minhas argolinhas, como vocês viram, pra colocar a alça da minha bolsa, tá certo? Agora a gente vai fazer a alça. Pra fazer a alça da minha bolsa, eu vou usar as três cores, tá? A marrom, a cor natural e a cor laranja, tá certo? Então, ó, vou vir aqui com a minha cor marrom, dar uma laçada na minha linha, né? Vou vir aqui, ó, na minha argola, tá certo? E vou prender com ponto baixo, tá certo? Prendi com ponto baixo. Agora eu vou fazer um cordão, tá? De correntinhas, que tenha medida de 1,22m, tá certo? Quando tiver a medida de 1,22m, aí eu já vou chegar e colocar nesse lado de cá, tá certo? Pessoal, já fiz o meu cordão de correntinhas, tá? Com a medida de 1,22m, tá certo? Agora eu vou, né, ajeitar pra ficar todo de um lado só e ele não ficar virado, tá certo? E vou colocar na outra argola, né? Na argola do lado de cá, tá certo? Então, vou prender com ponto baixo. Quando eu prender com ponto baixo, tá? Vou pegar e vou voltando nesse mesmo cordão e vou trabalhar com pontos baixos, tá certo? Vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, vou virar, tá? Vou virar, vou virar meu trabalho. Não vou colocar o ponto baixo desse lado, vou colocar um ponto baixo desse lado aqui, ó. E vou seguir trabalhando, tá? Pra cada correntinha aqui... Vou sair fazendo, trabalhando com ponto baixo, tá certo? Até chegar lá do outro lado, na próxima argolinha, tá certo? Então, pra cada correntinha, vou trabalhar um ponto baixo, tá? Ficando dessa maneira. Pessoal, já trabalhei todo o meu cordão com pontos baixos, tá? Agora, cheguei aqui, ó, no meu último ponto baixo, tá certo? Vou fazer um ponto baixo. E vou passar pra minha argola e fazer um ponto baixo, tá certo? Pronto, ficando dessa maneira. Aqui, eu já posso cortar o meu fio, né? Pronto, ficando assim. E agora, eu vou trabalhar com a cor natural, tá certo? Vou começar trabalhando novamente desse lado, que é pra elas ficarem tudo de um lado só, tá certo? Agora, eu vou dar uma laçada aqui no meu fio natural. Vou vir aqui na minha argola, vou prender com um ponto baixo, tá certo? Pra ficar todo do lado direito, por isso que eu vou fazer... Vou começar desse lado novamente, tá certo? Aqui, ó, nesse meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, tá certo? E vou trabalhar pontos baixos, tá? Por toda a extensão do meu cordão, tá certo? Com a cor natural. Quando eu terminar de fazer com a cor natural, eu vou fazer da mesma forma, tá certo? Com a cor laranja, tá certo? Então, ó, vai ficando dessa maneira, tá certo? Vou trabalhar todo o meu cordão com pontos baixos. Ó, eu já cheguei aqui no finalzinho, ó, já trabalhei com a minha linha na cor natural. Já cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz o meu último ponto, né? Baixo. Agora, eu vou prender aqui na minha argola com um ponto baixo, tá certo? Vou fazer mais um ponto pra ficar firme, e vou cortar o meu fio, pra depois fazer o arremato. Pessoal, agora, eu vou trabalhar com o fio na cor laranja, tá? Vou fazer do mesmo jeito, dá uma laçada, né? Na minha linha, dá um lacinho, né? Então, ó, vou vir aqui, novamente, desse lado aqui, e vou colocar a minha linha. Vou fazer um ponto, né, baixíssimo, tá certo? E vou trabalhar pontos baixos, tá? Então, vem aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. E já vou arrematando essa linha aqui, tá? No próximo, vou fazer outro ponto baixo. Vou trabalhar, novamente, com pontos baixos, até chegar lá do outro lado, na minha próxima argola, tá certo? Vou continuar trabalhando com pontos baixos. Agora, com essa cor aqui, tá certo? Pessoal, já cheguei aqui, ó, com o meu fio laranja, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, vou finalizar com um ponto baixo. E vou fazer, né, desse lado de cá, uma carreira com fio natural, tá certo? Aqui, eu finalizo, vou fazer desse lado de cá do meu marrom com fio natural, pra ficar um acabamento bem legal. Tá certo? Pessoal, terminei, né, a parte laranja, arrematei o meu fio e, do lado de cá, coloquei uma volta com pontos baixos na cor natural, tá? E, dessa maneira, né, eu finalizo a minha bolsa, tá certo? Ficou muito espaçosa, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.